Música Desde domingo, uma equipe muito entusiasmada espera por você na Catedral de Fátima. É durante o festejo em honra a Nossa Senhora de Fátima que se estende até o dia 13. Que traz como lema, o tema, com Maria lutemos pela liberdade humana, que está relacionado ao tema da campanha da fraternidade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E fazer essa reflexão com Nossa Senhora para trazer essa liberdade no Cristo. A equipe informou que o objetivo do festejo deste ano é climatizar as salas de catequese e a Catedral de Fátima. Cada festejo tem um objetivo. O nosso objetivo deste ano, o objetivo principal, é a climatização da sala de catequese, da sala de catequese da Catedral Nossa Senhora de Fátima. E de outro lado também queremos convidar também, dizer para todos, que após a Santa Missa haverá também animação de palco, comidas típicas e enfim, com certeza irá acontecer uma grande festa. É um honra a Nossa Senhora de Fátima. No próximo domingo tem curso de formação do SEBI na paróquia de Santa Cruz. As informações com o correspondente Francisco Inácio. O Centro de Estudo Bíblico de Imperatriz SEBI realizará mais um encontro de formação. Com o tema Bíblia e Ecologia, o encontro iniciará sexta-feira, dia 9 de maio, no Salão de Reunião da Paróquia de Santa Cruz, na Vila Lobão. E terminará sábado, dia 10. O encontro é aberto a toda a comunidade e tem como assessores Luz de Nogueira e Júlia do SEBI Regional. Francisco Inácio, da Vila Redenção, para o Informativo 3 Minutos. Ainda repercute a tarde social realizada na comunidade de São José do Egito. De lá, Railene Bananeira e Brendoli têm as informações. Aconteceu nesta quinta-feira, Dia do Trabalhador, na comunidade São José do Egito, no bairro Bacuri, a tarde social, com orientações sobre os direitos trabalhistas. A palestra foi ministrada por Caleb Mariano, advogado do Sindicato da Saúde. Além de música ao vivo, capoeira e celebração da Santa Missa. A tarde social foi realizada pelos membros da comunidade São José do Egito, Paróquia de Fátima, como gesto concreto da campanha da fraternidade deste ano. Railene Bananeira, Brandon Ligiones, para o Informativo 3 Minutos. Railene Bananeira, Brandon Ligiones, para o Informativo 3 Minutos.